O secretário proceder a leitura da Assembleia Legislativa, que fica aqui em Belo Horizonte. A reunião de plenário de hoje acaba de ser aberta pelo presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite. Neste momento, o deputado Sargento Rodrigues vai iniciar a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Ata da 17ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, 7 de maio de 2024. Presidência dos deputados Tadeu Leite Martins, Betinho Pinto Coelho e Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 12 minutos, o deputado Charles Santos, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura das atas das quatro reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. O deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário, leia a correspondência constante da mensagem 131... 131 de 2024, encaminhando o projeto de lei 2.309 de 2024 do governador do Estado, do ofício 8.295 de 2024 do presidente do Tribunal de Contas, do ofício número 12 de 2024, encaminhando a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2023 do presidente do Tribunal de Contas e de ofícios, e, suposto, suscitam questão de ordem. O deputado Carlos Henrique solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelas vítimas das chuvas e enchentes do Estado do Rio Grande do Sul. E a deputada Lohana está solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do cineasta mineiro Guilherme Fiúza Zenho. Após homenagem, póstuma, suscita questão de ordem o deputado Lucas Lasmar a ser respondido oportunamente. Nesse passo, a presidência passa a receber proposições, quando lhes são encaminhadas os projetos de lei 2.237, 2.258 a 2.260, 2.265, 2.266, 2.268 a 2.270, 2.272 a 2.281, 2.284 e 2.285 a 2.024. Os requerimentos, 3.655, 3.653 a 6.659, 6.661 a 6.667, 6.669 a 6.674, 6.677, 6.688, 6.684, 6.688, 6.688, 6.688 a 6.695, 6.698 a 6.706, 6.708 a 6.714, 6.716 a 6.736, 6.738 a 6.752, 6.754 a 6.757, 6.760 a 6.763, 6.799 a 6.082, 2.024 e de comunicações das comissões de transporte 2, de agropecuária, de saúde, do trabalho e de cultura. Não havendo orador inscrito, passa a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que se citam questões de ordem, a deputada Bela Gonçalves, os deputados João Vítio Xavier e doutor Jean Freire, a seguir, o presidente profere decisão, determinando a anexação do requerimento 6.608, 2024, ao requerimento 5.790, 2024, por guardarem semelhanças entre si. Informa ao plenário que foram aprovados no sermo do parágrafo único do artigo 73 e do regimento interno, os requerimentos 6.622, 653 a 658, 6.688, 6.691 a 6.695, 6.698, 6.699, 6.726, 6.728 a 6.731, 6.733 a 6.736, 6.738 a 6.743, 6.745 a 6.748, 6.754 e 6.670, 6.761 a 6.763, 2024. Das ciências e as comunicações hoje apresentadas e deferem cada um, por sua vez, os requerimentos 3.655, 2023 e 6.751, 2024. Nesse passo é o requerimento 6.802, 2024, submetido à votação e aprovado. Esgotada a matéria constante na pauta destinada a esta fase. Passa-se a segunda fase do dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei 754-2015, faz uso das palavras para encaminhar. Deputada Bela Gonçalves, deputado Antônio Carlos Arantes, após o que a presidência determine que seja feita a chamada para a recomposição de coro, a chamada responde 52 parlamentares num suficiente para a votação. Na sequência, são submetidos à votação nominal cada um, por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 3, salvo emendas. Este prejudicando o substitutivo número 1 e 2, rejeitadas as emendas número 1 a 3, ficando portanto aprovado em primeiro turno o projeto de lei 754-2015. Na forma do substitutivo número 3, em suposto o presidente registra a presença nas galerias de alunos da Escola Civil e Militar, professora Luísa Ferreira, de Santa Cruz de Minas, anunciada a discussão em turno único, o projeto de lei 1.978-2024. Faz uso da palavra para discutir a deputada Bela Gonçalves, após o que, tem aí o projeto de sua discussão encerrada. A seguir, a presidência informa ao plenário, que no decorrer da discussão foi apresentada as emendas, a emenda do deputado Ricardo Campos, que recebeu a emenda número 1 e deixa de receber a referida emenda por falta de pressupostos processuais. Ato contínuo faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado Ricardo Campos. Na sequência, são submetidos à votação nominal cada um por sua vez, sendo aprovado o projeto salve-emendas e sub-emendas e a sub-emenda número 1, a número 2, extra-prejudicando as emendas número 2 e 8 e a emenda número 10 e rejeitadas as emendas número 1, 3, 7 e 9, ficando portanto aprovado em turno único o projeto de lei 1.978-2024, com a sub-emenda número 1, a emenda número 2 e com a emenda número 10. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez em turno único o projeto de resolução 40-2024 e o projeto de lei 3.69-2023, este na forma do substitutivo número 1, anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 3.456, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando adiamento à discussão do projeto, a anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 3.796-2022, vem à mesa e é submetido a votação e aprovado o requerimento do deputado Mauro Tramontes, solicitando adiamento à discussão do projeto e suposto que são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez em segundo turno do projeto de lei 970-2023, na forma do vencido em primeiro turno, em 1.130, este na forma do substitutivo número 1, a anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 987-2019, tendo esta sido encerrada. O presidente, no termo do inciso 37, no artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação, a anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 1.187-2019, e tendo esta sido encerrada, vem à mesa e é submetido a votação e aprovado o requerimento do deputado professor Ainda Mesquita, solicitando a inversão da preferida votação, de modo que o substitutivo número 2 seja apreciado em primeiro lugar. A seguir, é o substitutivo número 2 submetido à votação nominal e aprovado, prejudicado o substitutivo número 1 e 3, ficando portanto aprovado em primeiro turno do projeto de lei 1.187-2019, na forma do substitutivo número 2, a anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.975-2022, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado Charles Santos, após o que é o substitutivo número 2, submetido à votação nominal e aprovado, prejudicado o substitutivo número 1, ficando portanto aprovado em primeiro turno, o projeto de lei nº 3.975-2022, na forma do substitutivo número 2, nesse passo, são submetidos à discussão e à votação nominal e aprovados cada um por sua vez em primeiro turno nos projetos de lei 694-2023, na forma do substitutivo número 2, prejudicando o substitutivo número 1.780-794-2023, este na forma do substitutivo número 2, prejudicando o substitutivo número 1.967-1192-1300-1494-2023, estes na forma do substitutivo número 1.11514-2023, na forma do substitutivo número 2, prejudicando o substitutivo número 1 e prejudicando também o substitutivo número 1 ao vencer em primeiro turno o projeto de lei 294-2015. e 1717-2023, na forma do substitutivo número 1, na 50, fazem uso da palavra para a declaração de voto. As deputadas, Cristiano Silveira, Leleque Pimentel, Ricardo Campos e Eduardo Azevedo e Ana Paula Siqueira, nesse passo, suscita a questão de ordem. A deputada Ana Paula Siqueira, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesado falecimento do senhor Manolo Muradas Gomes, símbolo da história educacional do bairro de Santo Inísio, em Belo Horizonte, após homenagem de posto, fazem uso da palavra para a declaração de voto dos deputados Bruno Engler e delegado Cristiano Xavier, cumprindo o objetivo da convocação à presidência e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 8, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Em discussão à ata, não havendo aqui em soberbação manifesto, dou por aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário dessa casa, deputado Antônio Carlos Arantes, para proceder à leitura da correspondência. Ofício número 367, 2024, Procurador-Geral de Justiça, encaminhando o projeto de lei número 2.142, 2024, que fixe o percentual relativo ao ano de 2023 para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Trabalho. Ofício número 929, 2024, Defensor Público do Estado de Minas Gerais, Defensor Público do Estado em exercício, encaminhando o projeto de lei número 2.142, 2024, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado, referente aos períodos que menciona. Ofício número 5.772, 2024, Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o projeto de lei número 2.267, 2024, que dispõe sobre a revisão anual do valor do vencimento das funções identificadas e dos proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. São essas correspondências, meu Presidente. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. A presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos do grande expediente. Porém, hoje temos acordo de líderes para irmos direto para a fase de votação. Portanto, não havendo oradores inscritos, a presidência passa, segundo a parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A mesa da Assembleia do Estado de Minas Gerais, nos suas atribuições, lhe confere o inciso 28 do artigo 79 do Regimento Interno, em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 22.858.2018, decide realizar consulta pública sobre a instituição do dia da eubiose em atendimento ao requerimento nº 5.804.24, da Comissão de Cultura, a fim de subsidiar a tramitação do Projeto de Lei nº 2.426. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Vem à mesa requerimento a deputada Nayara Rocha, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que seja o Projeto nº 1.436.23, votado em primeiro lugar, em votação e requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Requerimento do deputado Cristiano Silveira, que requer a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 2.218.2020 seja apreciado ao final da pauta. O deputado retirou o requerimento. De quem que é esse aqui? E, da mesma forma, requerimento do deputado doutor Jean Freire, que requer, nos termos registrais, solicitando que o Projeto de Lei nº 5.293 seja apreciado em penúltimo lugar. Deputado doutor Jean Freire. Em votação e requerimento, deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Portanto, também vem à mesa o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que requer que o PL 10.60.2015 seja apreciado em segundo lugar nesta pauta. Em votação, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Votação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 1.991, de 2024, do deputado Gustavo Santana, que dispõe sobre o Programa de Prevenção e Combate à Dengue, Instituto Meto ou Báquia, como diretriz complementar de Controle Biológico de Combate ao Mosquitês Edípticos, Transmissor de Dengue e de Outras Doenças no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui ver a constitucionalidade do projeto na forma do subjetivo nº 1, que apresenta as Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira e opinam pela aprovação do projeto na forma do subjetivo nº 1 da Comissão de Justiça. A presidência deixa de apreciar este projeto. Vem à mesa requerimento do deputado Gustavo Santana, solicitando o adiamento da votação deste projeto. Em votação, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Portanto, vamos iniciar a votação neste momento, discussão em primeiro turno, do projeto de lei nº 1.436, do 23, a deputada Nayara Rocha, que autoriza o Poder Executivo, adora o município de Itumirim, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. Na forma do subjetivo nº 1, que apresenta a Comissão de Administração Pública, opina pela aprovação do projeto, na forma do subjetivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do subjetivo nº 1. Em votação. Esse é o primeiro projeto em votação hoje no plenário. Ele autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itumirim, um imóvel com área de 175 m², situado na rua Tiradentes, no bairro Niterói, para instalação do Centro de Referência de Assistência Social, lá em Itumirim. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse centro de referência, o CRAS, é um dos instrumentos mais importantes da prestação de políticas de assistência social. No âmbito do poder público, a Prefeitura pediu por essa doação e o Estado manifesta o seu apoio a essa medida, já que não tem planos para a utilização desse imóvel. Vamos acompanhar na sequência o resultado da votação deste primeiro projeto da pauta aqui em plenário na tarde desta quarta-feira. Votaram-se em 40, senhoras e senhores deputados, no voto não em branco, portanto, está aprovado o substitutivo nº 1. Discussão em turno único do Projeto de Lei nº 1.060, de 2015, do deputado Sargento Rodrigues, que altera dispositivo da Lei nº 11.317, de 1993, que cria a medalha do mérito intelectual na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e modifica a Lei nº 208, de outubro de 1937. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta a Comissão de Segurança Pública, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça com a emenda nº 1, que apresenta. Portanto, em discussão o projeto, não há oradores inscritos, em certa discussão. Em votação, o substitutivo nº 1 salva o emenda. Em votação. Esse projeto de lei do deputado Sargento Rodrigues altera, então, uma lei de 93, que cria a medalha do mérito intelectual da Polícia Militar e o objetivo do projeto é especificar os cursos de formação nos quais os policiais poderão receber a comenda. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, neste momento, é o substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, faz adequações de técnica e legislativa ao projeto. Atualmente, a lei não especifica quais cursos habilitam os policiais a receberem a medalha. Assim, a nova redação de um artigo de uma lei proposta pelo substitutivo define que a medalha é destinada a homenagear os militares classificados em primeiro lugar em determinados cursos profissionais listados. aqui no projeto. Votaram, sim, 40, senhoras e senhores deputados. Eu voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1, salvo emenda. Neste momento, em votação, a emenda nº 1 comparecer pela aprovação. Em votação. A emenda nº 1 modifica a listagem de cursos previstos para que os militares recebam essa medalha. modifica essa listagem e retira cursos de especialização em gestão de polícia ostensiva e de formação de cabos. É uma lista extensa aqui de cursos. Então, essa emenda retirando especificamente esses cursos. Especialização em gestão de polícia ostensiva e de formação de cabos. A presidência solicita a segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Votaram, sim, 43, senhoras e senhores deputados. Eu voto não em branco. Portanto, está aprovado a emenda nº 1. Discussão em turno único do projeto de resolução nº 39 de 2024 da mesa da Assembleia, que concede o título de cidadã honorária do Estado à Lohana Souza França Moreira de Oliveira. Em discussão, o projeto na hora dos inscritos encerra-se a discussão Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Lohana Souza França Moreira de Oliveira é a deputada estadual Lohana que exerce a primeira representação dela como deputada aqui na Assembleia Legislativa. Ela nasceu no Espírito Santo, em Vila Velha, e a família mudou para Minas Gerais quando ela ainda era criança. E aí, sim, ela iniciou a história dela nesse estado, nas cidades de Itaúna e Divinópolis. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Posteriormente, a deputada Lohana mudou-se definitivamente para o município de Divino, onde se envolveu em movimentos sociais. Ainda a sociedade civil, inclusive o movimento Acredito, homenageada foi a vereadora mais jovem e a mais votada da história do município de Divinópolis. Foi eleita deputada estadual com mais de 67 mil votos e atua em defesa das mulheres, meio ambiente, educação, cultura de Minas Gerais e do país. Votaram sim, 42 senhoras e senhores deputados, um voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Parabéns, deputada Lohana. Discussão em primeiro turno do Proédio de Lei Complementar, número 45. Registo o meu voto do projeto anterior. Registo o voto sim da deputada líder Macaé. Discussão em primeiro turno do Proédio de Lei Complementar, número 45, de 2024, do deputado João Magalhães, que altera a Lei Complementar, número 171, de 9 de maio de 2023, que dispõe sobre a transposição e transferência dos saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios provenientes de repasse de Secretaria de Estado de Saúde e de saldos financeiros resultantes nas parcerias de convênios firmados no Estado da Outras Providências. Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do subtenimento 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do subtenimento 1 da Comissão de Saúde. Em discussão o projeto, na hora 12h15, em certa discussão. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. Final. Em votação, o subtenimento 1 em votação. Esse projeto de lei complementar em votação agora obriga os municípios a usarem os recursos que recebem do Estado por meio do PROSP apenas em hospitais. O PROSP é o programa do governo do Estado de investimento em hospitais privados e filantrópicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde. O dinheiro é repassado aos municípios que transferem para os hospitais e, por sua vez, se comprometem a cumprir metas de atendimento e administração. Então, a ideia do PLC é evitar que esses recursos sejam usados para outras finalidades. Essa é uma alteração naquela lei que a Assembleia aprovou lá em 2023 destravando recursos da saúde. Recursos que eram encaminhados pelo Estado aos municípios mas que precisavam obedecer aquela vinculação específica e a Assembleia aprovou uma legislação, então, desburocratizando esse recurso mas, nesse caso, especificamente, o que está dizendo é que esse recurso tem que ser usado, de fato, nesse programa PROSP. Vamos ver o resultado dessa votação. Presidência, votaram sim. 44, senhoras e senhores deputados. Não voto não ou em branco. Está aprovado o substitutivo número 1. Sim, presidente, por favor. A gente vota sim, deputado Ulisses Gomes. Sim, também, presidente. Sim, da mesma forma, deputado Cristiano Silveira. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1462, de 2020, o deputado Bruno Engler, que regulamenta no âmbito do Estado o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei Federal nº 13, 874, de 20 de setembro de 2019, Lei de Liberdade Econômica, para classificar atividades de baixo risco. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência deixa de receber emenda do deputado João Margalhães por conter matéria nova e não estar acompanhada de acordo de líderes. Vem à mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o projeto, na forma do vencido em primeiro turno, seja apreciado em primeiro lugar. Em votação a este requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam, permanecem como se encontram, está aprovado o requerimento. Portanto, a presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto salve emenda. Em votação o projeto. Em votação agora o projeto de lei do deputado Bruno Engler, que regulamenta aqui do Estado um artigo de uma lei federal de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica. Segundo o autor do projeto, o deputado Bruno Engler, essa proposição tem como objetivo desburocratizar o exercício de atividades econômicas no Estado, além de dar mais segurança a empreendedores mineiros. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados estão votando o mesmo texto do primeiro turno. Ele é baseado no substitutivo número 2 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que ele aprimora as sugestões da CCJ. Entre as principais melhorias está a vinculação das atividades abrangidas pelo reconhecimento de baixo risco ao Comitê Gestor da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Isso porque a resolução desta rede atualmente regulamenta a matéria, determinando mais de 700 atividades econômicas nessa categoria. votaram sim 39 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o projeto. Com a aprovação do projeto, na forma do vencido em primeiro turno, ficam prejudicados o substitutivo número 1. O presidente suspende por um minuto o trabalho. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno, em discussão, o projeto, na hora dos esquinas, em certa discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas, sendo uma do deputado João Magalhães, que recebeu o número 1, e uma do deputado Cristiano Silveira, que recebeu o número 2. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 8.9 do Regimento Interno, as emendas serão votadas independentemente de parecer. Portanto, para encaminhar, com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Senhor presidente, quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a V. Exª por ter pautado esse projeto. V. Exª honrando o compromisso que havia feito conosco, de que tão logo o projeto estivesse pronto para poder ser votado em plenário, a Assembleia estaria pautando. Nós aprovamos aqui em primeiro turno, houve todo um trabalho que foi feito nas comissões, propostas de vários parlamentares foram incorporadas, o projeto foi sendo aprimorado, e agora pronto para a gente poder estar votando. Eu quero aqui fazer um encaminhamento pelo voto favorável, mas mais do que um encaminhamento, é o pedido do voto favorável. É evidente que eu sei do compromisso dos colegas com as pautas da inclusão, das pessoas com autismo, mas para nós é um momento muito importante, que entendemos que a partir da votação no dia de hoje, e com a sanção do governo, nós teremos em Minas Gerais um marco que vai propor a organização da política pública de atendimento aos autistas. Esse projeto, deputado Leleco, ele visa responder, ou procurar responder, no limite da competência do Estado, as principais demandas das famílias atípicas, das pessoas atípicas, que é a ausência de um diagnóstico precoce, a disponibilidade dos tratamentos, das terapias para os autistas, o acesso aos medicamentos, a educação inclusiva, que de fato garanta a condição dos autistas cumprir o percurso formativo, através dos planos educacionais individualizados, com a formação permanente dos nossos educadores, dos nossos professores. Ele é um projeto que fala adiante, também sinaliza do cuidado com as famílias, que são os cuidadores, que são aqueles que se dedicam a cuidar dos seus filhos, em especial as mulheres, das pessoas com autismo. E tal proposta que se avance. E aponta também, evidente, a perspectiva da criação dos centros regionais para atendimento aos autistas, porque nós sabemos que existe um vazio assistencial muito grande. Minas Gerais é um estado de tamanho, de um país, deputado Bosco, é um estado muito grande. Então, você sabe que nas regiões mais remotas, nas cidades menores, a presença de profissionais, às vezes, ela é muito dificultosa. Então, há um vazio assistencial do neuropediatra, do fisioterapeuta, do fono. Se a gente puder minimizar o impacto desse déficit assistencial, estabelecendo os centros regionais, nós avançaremos muito. E não é nada que o governo não possa fazer em parceria com as instituições que já trabalham com os autistas, com os centros especializados de reabilitação, com o SER, com o SERD, que já são equipamentos públicos da saúde para atendimento às pessoas com deficiência, e, no caso, também, às pessoas das deficiências intelectuais. Esse projeto também, ele se inspira, deputado Lenzinho, em boas práticas. Em boas práticas. E veja que nós estamos propondo para o Estado fazer aquilo que vários municípios já estão fazendo. e quero aqui fazer uma homenagem ao município de Alfenas. E ao senhor, deputado, porque, na época, quando o senhor era prefeito de Alfenas, eu procurei. Falei, Luizinho, você é meu amigo, você é prefeito. Eu sou pai de autista, sou dessa causa, e sei da sua sensibilidade. Vamos criar um centro de atendimento autista, Luizinho? E, na mesma hora, sem perguntar como é que é, quanto ia custar, de que forma ia ser feito, você falou, vamos fazer. Eu topo. E lá nós criamos, conseguimos ajudar com a emenda parlamentar. E, rapidamente, e evidente que foi o primeiro projeto, e hoje, novos deputados, o projeto lá em Alfenas, ele já evoluiu, já cresceu, e está um projeto bem grande, mostrando que é possível, sim. Se o município de Alfenas conseguiu fazer, eu tenho certeza que o Estado de Minas Gerais também pode. E aí eu quero te agradecer publicamente. Nunca o fiz publicamente, o faço publicamente hoje, porque eu acho que são essas iniciativas que nos inspiram e mostram que, sim, é possível, nós podemos fazer. Então, Luizinho, eu sou a pessoa, meus cumprimentos ao nosso prefeito Fábio e a você, que era o prefeito da época que aceitou essa nossa missão. E hoje eu vou te pedir ajuda de novo, que é com o seu voto favorável, que eu sei que nós vamos poder contar. Mas é isso, presidente, não vou me alongar, um caminhamento é esse, é o pedido do voto em segundo turno, para a gente poder aprovar. E aqui, Minas Gerais, é um dos Estados que mais avançam na política da inclusão das pessoas com o transtorno do espectro autista, sem prejuízo do debate, da luta que temos que fazer, da inclusão das pessoas com deficiência em geral, e são todos, mas aqui dizendo de um público dentro dessa comunidade que, entre os invisíveis, é o mais invisibilizado. Se está correto que o CDC tem nos informado que, a cada 36 pessoas, uma será diagnosticada com algum nível do transtorno do espectro do autismo, a pergunta que nós precisamos fazer, como estamos nos preparando, nos organizando, enquanto Estado, poder público, para lidar com a nova realidade de sociedade que nós teremos num prazo que já se vizinha. Então, é dentro desses argumentos, desse pedido, que eu peço aqui o voto favorável dos colegas. Obrigado. Obrigado, deputado Cristiano. Parabéns pelo projeto. Portanto, vamos dar início à votação do substituto número 1, salvo emendas. Em votação. Está em votação, neste momento, aqui no plenário da Assembleia, o projeto de lei do deputado Cristiano Silveira, que institui o sistema estadual de atendimento integrado à pessoa com transtornos do espectro autista no Estado. A finalidade dessa proposição é garantir e promover o atendimento às necessidades específicas das pessoas com o transtorno do espectro do autismo, visando ao desenvolvimento pessoal, à inclusão social e à cidadania, e também ao apoio às famílias. O deputado Cristiano Silveira subiu à tribuna para encaminhar, pediu o voto favorável. Ele lembrou que trata-se de um marco legal para o atendimento dessas pessoas. Falou da ausência do diagnóstico precoce, medicamentos, terapias e educação, inclusive no Estado. Também esse marco legal trazendo cuidados para as famílias dessas pessoas e ainda a previsão de instalação de centros regionais de atendimento pelo interior do Estado. Uma demanda também que a Assembleia já trabalhou em outros momentos. Votaram sim. 45, senhoras e senhores deputados, não voto não em branco. Portanto, está aprovado o substituto número 1, salvo emendas. Neste momento, nós vamos votar a emenda número 1, sem parecer. Em votação. O que será? A emenda é sim ou não? Sim, sim. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em 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 votação. Votaram sim, 46 senhores e senhores deputados, no voto não ou em branco, portanto, está aprovada a emenda número 1 neste momento, em votação a emenda número 2 também sem parecer. Em votação. Votaram sim, 38 senhores e senhores deputados, no voto não ou em branco, mais apreensões deste presidente, registro voto sim, deputado Cristiano Xavier, portanto, está aprovada a emenda número 2. Perdão, nós temos ainda a segunda chamada, portanto, a segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 45 senhores e senhores deputados, no voto não ou em branco, portanto, está aprovada a emenda número 2. Discussão em segundo turno do prédio de lei 3.438 de 2021, deputado Carlos Henrique, que acrescenta o inciso ao artigo segundo a Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, que estabelece diretrizes para a formulação da política do ódio habitacional de interesse social. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto na forma do subsúdio número 1, que apresenta o vencido em primeiro turno em discussão ao projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do subsúdio número 1. Em votação. Essa proposição do deputado Carlos Henrique pretende incluir, como diretriz da política estadual habitacional de interesse social, atendimento prioritário na construção ou reconstrução de moradia do cidadão que perder a casa residencial ou rural em razão de enchente, alagamento ou outro evento natural. Tivemos, durante a discussão desse projeto, a importância que os deputados colocaram de garantir também que as vítimas dos chamados despejos, os deslocamentos involuntários promovidos pelo Estado ou por empreendimentos por ele autorizados, também sejam contemplados. 5,42, senhoras e senhores deputados, no voto não em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno, Proédio de Lei nº 3.892, de 22, do deputado Betão, que reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a criação do porco de raça pial. Comissão de agregorpecuária, opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, em discussão ao projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. O deputado também lembra que ele produz uma carne suína de baixo custo, com valor agregado, dentre as principais características, capacidade de resistir às variações de temperatura, resistência a doenças e baixo custo de produção. Votaram sim. 39, senhoras e senhores deputados, voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, Proédio de Lei nº 3. Voto sim, presidente. Voto sim, deputado Noraldino. Discussão em segundo turno, Proédio de Lei nº 754, de 23. A deputada Macaé Varisso, que reconhece como de relevante interesse cultural, econômico e social do Estado, Associação Blocos Afro de Minas Gerais. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, em discussão ao projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto, vamos dar início à votação deste projeto, em votação. A Associação dos Blocos Afros de Minas Gerais tem como objetivo se fortalecer os grupos e os blocos afros que se associam, promover a cultura afro-brasileira, as suas manifestações e dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos. A deputada Macaé também faz um histórico, dizendo que os blocos afro-articulação independente uniram-se dentro de suas ideologias comuns, principalmente pela promoção da igualdade racial, combate à intolerância religiosa e promoção da cultura afro-brasileira. Votaram sim, 42 senhoras e senhores deputados, ou voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do Proédio de Lei nº 875, de 23, do governador do Estado, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público de profissional para o exercício das funções de magistério, da administração pública direta, autarca e fundacional do Poder Executivo e da outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno, em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos em certa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substituto nº 1. Em votação. De acordo com esse projeto do governador, os contratos terão a duração máxima de dois anos e vão viabilizar a alocação de mão de obra nas escolas e universidades estaduais, nas unidades do Colégio Tiradentes e em autarquias, como a Fundação João Pinheiro, Ultramig e Fundação Clóvis Salgado. A segunda chamada de votação. Em votação. O substitutivo em votação define também que docentes da carreira de educação superior com jornada de 20 horas semanais e títulos de especialista, mestre, doutor, podem requerer ampliação de jornada para 40 horas semanais. Esse projeto foi bastante discutido e negociado nas comissões da Assembleia. Votaram, sim, 42 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1. Discussão em segundo turno para a lei nº 991, de 2023. O deputado, professor Cleiton, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, o coral Pequenos Cantores de Cássia. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão ao projeto. Não há oradores escritos, portanto, em cesse a discussão. A presidência vai proceder à votação deste projeto. O coral Pequenos Cantores de Cássia foi fundado em março de 1972 na cidade de Cássia. Ele envolve as seguintes atividades. Canto coral, banda de música infanto-juvenil, conjunto de flautas doces, aulas de teoria musical, solfejos, canto orfeônico e de instrumentos de corda, palheta e vocal. Essa instituição que está tendo o projeto de relevante interesse cultural do Estado votado, ela atende hoje a 150 crianças, adolescentes e jovens entre 8 e 17 anos, além de assistir e participar suas famílias em reuniões periódicas. Votaram, sim, 44 senhores e senhores deputados, um voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do Proédio de Lei, número 1228 de 23, a deputada Beatriz Serqueira, que reconhece como de relevante interesse cultural e material da festa de Santo Antônio do Quilombo, Paraguai. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto, na forma do vencido em primeiro turno, em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, em cesse a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. O Quilombo, Paraguai, é formado por pessoas escravizadas que fugiram das regiões de Garimpo do Alto Jequitinhonha e a fundação dele é anterior à fundação da população que deu origem à cidade de Felizburgo. A festa do Santo Antônio do Quilombo, Paraguai, surgiu há mais de 80 anos. O legado cultural, segundo a deputada dessa comunidade, é de extrema riqueza, com elementos religiosos, penitenciais e musicais, com batuques e cantorias. A festa de Santo Antônio celebra a liberdade e representa a cultura negra e sertaneja da identidade quilombola. Operam-se em 40, senhoras e senhores deputados, votarão em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, Proédio de Lei nº 1298-23, o deputado Leleco, que declara como patrimônio ambiental, histórico, cultural, paisagístico, hídrico e social da natureza material e imaterial de Minas Gerais, o caminho das águas da comunidade de Barnabé em Congonhas. A Comissão de Cultura opina pela aprovação desse projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, na hora do desquisa, encerra essa discussão. Para encaminhar, com a palavra, deputado Leleco. Eu vou ser breve, presidente. Visto que esse projeto de lei, que reconhece um caminho das águas, que saem do Pires, que ligava antigamente e que liga ainda Belo Vale à antiga Vila Rica, recebeu notícias desde o século XIX, quando São Rilé e outros tantos passaram, dando origem ali a este importante caminho que traz essas águas há mais de 100 anos para a população. O fato é que este povo corre perigo porque a Vale, que a tudo quer, deseja também que estas águas se tornem barragens. É importante que reconheçamos este caminho das águas e que possamos transformá-lo também num patrimônio daquela comunidade de Congonhas. Por esta razão, pedimos o voto sim de todos os colegas. Obrigado. Obrigado, deputado Leleco. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. O deputado Leleco Pimentel, autor do projeto, destaca que ele é fruto da conjunção de esforços de toda a comunidade e região em defesa e pela preservação das águas de Congonhas, que vem sendo ameaçadas pelo avanço da mineração predatória e de outros empreendimentos que impactam e lesam o meio ambiente. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. De acordo com o autor, há várias lideranças aí nessa luta para manter tradições ancestrais, como a limpeza dos cursos da água por mutirão, que elucidam também a importância da água limpa e, em abundância, como patrimônio a ser protegido em nome das futuras gerações. Votaram, sim, 39 senhoras e senhores deputados. No voto, não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Peço ao plenário atenção aos projetos, pois estamos com o coro no limite. Discussão. Em primeiro turno, Projeto de Lei nº 3.894, 22, da deputada Andréa Jesus, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado a festa do Preto Velho de Belo Horizonte. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. Na forma do subsídio nº 1 que apresenta, a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio nº 1 da Comissão de Justiça, com a emenda nº 1 que apresenta. Em discussão, o projeto não oradores e inscritos, em certa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do subsídio nº 1. Salve, emenda. Em votação. Presidente, só votar a favor no anterior, por gentileza. A favor, registrar o voto, sim, do deputado Mauro Tramonte, no projeto anterior, do deputado Leleco, da mesma forma, o deputado Tito Torres e o deputado Bosco Leonidio Bolsas, da mesma forma. A presença vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A festa do Preto Velho de Belo Horizonte, sendo reconhecida, então, como bem imaterial, de relevante interesse cultural, ela é celebrada anualmente no mês de maio, que é o mês da abolição da escravidão aqui no Brasil e representa um importante marco de afirmação das identidades negras. Votaram, sim, 38, senhoras e senhores deputados. A gente vota, sim, do deputado Lucas Lasmar. Não houve voto, não, em branco. O deputado Zé Guilherme também registrou o voto, sim. O voto está aprovado, subsídio nº 1. Salve, emenda. Nesse momento, votação da emenda nº 1, com parecer pela aprovação. Em votação. A festa foi realizada pela primeira vez em 1982, sendo uma das mais antigas celebrações afro-brasileiras realizadas no espaço público. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Deputados, votando, portanto, uma emenda a esse projeto de lei de reconhecimento de relevante interesse cultural do Estado à festa do Preto Velho de Belo Horizonte. Então, deputados, estão com uma extensa pauta de votações na tarde desta quarta-feira. Vamos acompanhar o resultado de mais esta. Votaram, sim, 37. Senhoras e senhores deputados, registro o voto, sim, do deputado Leleco, com a presença deste presidente. Não voto não em branco. Está aprovada a emenda nº 1. Senhor presidente, registra meu voto, sim. Registra meu voto, sim, presidente, por favor. Registro o voto, sim, deputado Ulisses. No projeto de lei 875, no resolução 39. Registro o voto, sim, deputado doutor Jean. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 684-23, do deputado Zé Guilherme, que autoriza o Poder Executivo, a doar ao município de Diogo Vasconcelos, o imóvel que especifica a Comissão de Justiça e conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto nº 1 que apresenta à Comissão de Administração Pública, opina pela aprovação do projeto na forma do substituto nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto na hora dos inscritos encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substituto nº 1, no projeto do deputado Zé Guilherme. Em votação. Esse projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Diogo Vasconcelos um imóvel com área de 420 m², situado na Praça Coronel Vicente Ferreira, no centro da cidade. O imóvel seria para abrigar a Secretaria Municipal de Educação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse imóvel já se encontra em posse da administração do município, mas é preciso fazer esse reconhecimento, essa autorização por parte da Assembleia para que o Estado faça a doação deste imóvel. e o governo do Estado é favorável a essa doação, uma vez que o Estado não tem planos para a utilização desse bem. Votaram sim. 44 senhoras e senhores deputados, o voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Registro voto sim, deputado doutor Paulo. Discussão em primeiro turno. Proédio de lei número 1501 de 23, do deputado doutor Maurício, que altera a lei número 22.609 de 20 de julho de 17, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Maria de Itabira, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos que encerram essa discussão, portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Esse projeto altera a destinação de um imóvel doado ao município de Santa Maria de Itabira. Inicialmente, ele foi destinado à construção de um ginásio poliesportivo e um centro público de eventos e pelo projeto passa a destinar-se à instalação de equipamentos públicos de caráter social para execução de ações com ênfase em saúde e convivência de idosos. São em votação. Vimos aí uma mudança de destinação deste bem e ela tem a concordância da Secretaria do Governo do Estado. A Secretaria do Estado de Governo enviou uma nota à Assembleia pela qual a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão se posiciona favoravelmente a esse pleito. votaram 546, senhoras e senhores deputados. Vou votar o nome em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão. Em primeiro turno do Proédio de Lei nº 1528, de 23, o deputado Douglas Mello, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as sete lagoas que motivam o nome do município de Sete Lagoas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta a Comissão de Cultura, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresenta em discussão o projeto. O deputado João Vitor Xavier está inscrito, retira a sua fala. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto, o substitutivo número 2, no projeto do deputado Douglas Mello. Em votação. Como o próprio nome da cidade diz, Sete Lagoas conta, então, com Sete Lagoas, sendo a Logoa Paulino, localizada bem no centro, a principal, além dela, integram o complexo turístico outras seis, Boa Vista, José Félix, Cercadinho, Matadouro, Catarina e a Lagoa da Chácara. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Aqui no portal da Assembleia, as pessoas encontram no parecer do projeto de lei, o parecer da Comissão de Cultura, um descritivo sobre essas sete lagoas, essas características, o tamanho. Fica aí a dica de curiosidade para as pessoas pesquisarem depois no portal da Assembleia. Todas as informações sobre os projetos de lei estão por lá. Votarão 547, senhores e senhores deputados. Não voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação deste substitutivo, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno, o prédio de lei número 1891, de 23, do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Brumadinho e o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui a perconcionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão ao projeto, na hora dos inscritos, em cerça a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Esse projeto de lei está autorizando o Estado a doar ao município de Brumadinho um imóvel constituído por uma casa de 171 metros quadrados, mais 36 metros quadrados e um lote vizinho à casa para o funcionamento da Casa de Cultura Carmita Passos. Essa é a segunda chamada de votação. Em votação. É mais um exemplo desses projetos de doação, de autorização de doação de imóveis. São imóveis que pertencem ao Estado de Minas Gerais. Os municípios muitas vezes têm já instalações nesses imóveis e o que está sendo feito é a autorização, portanto, para que eles passem à gestão do município. Votaram sim 46 senhores e senhores deputados. O voto não em branco. O importante está aprovado o susto de número 1. Discussão em primeiro turno para a lei de 1892, também do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jaguaraçu, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do susto de número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do susto de número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não oradores em seguida, encerra essa discussão, portanto, vamos dar início à votação do susto de número 1. Em votação. Mais um projeto de doação de imóvel este autorizando o Estado a doar ao município de Jaguaraçu um imóvel de 405 metros quadrados que fica na rua São José. Esse imóvel será destinado ao funcionamento de um logradouro público. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O interessante desse projeto é que é o próprio governador do Estado que o apresenta. Então, o próprio executivo manifestando, já pela apresentação do projeto, a concordância de doação desse espaço destinado a uma rua do município. Votaram 544, senhores e senhores optados. O voto não e branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno para o edileiro número 1893, de 23, também do governador do Estado. O poder executivo adora o município de Pequi, o imóvel que especifica. A comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de Justiça. Em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão. Portanto, vamos iniciar a votação deste projeto. Em votação. Por esse projeto, o Estado fica autorizado a doar ao município de Pequi um imóvel de 1.772 metros quadrados que fica na rua 1º de Junho, esquina com a Avenida Santo Antônio. O imóvel será destinado ao funcionamento da escola municipal Fernando Barbosa. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Também o governador do Estado que apresenta este projeto lembra o interesse coletivo de doação deste espaço que vai propiciar segundo o governo uma melhor prestação dos serviços educacionais para a população do município de Pequi. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados no voto não e branco. Portanto, está aprovado este projeto. Discussão em primeiro turno para a Edilene em 1894 de 23. O governador do Estado que autoriza o Poder Executivo adora o município de Campos Gerais o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão, não há oradores inscritos em certa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Esse projeto autoriza o Estado a doar ao município de Campos Gerais um imóvel com área de 9.796 metros quadrados. Fica no bairro Canaã no distrito de Córrego do Ouro em Campos Gerais e o imóvel será destinado à construção de uma escola municipal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A última comissão a analisar este tipo de projeto é sempre a comissão de administração pública. Nesse caso aqui, novamente, a comissão lembra o princípio do interesse coletivo que está contemplado pelo projeto, já que a construção da escola vai também propiciar o aprimoramento da prestação de serviços educacionais para a comunidade e município de Campos Gerais. votaram sim. Votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados, um voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Voto sim, presidente. Registro, voto sim, deputado Noraldino Júnior. Discussão em segundo turno para a de lei número 5.293 de 2018 do deputado doutor Jean Freire, que institui a política do sorriso saudável na terceira idade destinada a pessoas idosas domiciliadas em clínicas e residências geriátricas, instituições de longa permanência, casalares ou similares. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos e encerra-se a discussão, portanto, vamos dar início à votação do substituto número 1. Em votação. Em votação agora o projeto de lei do deputado doutor Jean Freire esse projeto institui uma política a política do sorriso saudável na terceira idade. Essa política se destina a pessoas idosas domiciliadas em clínicas e residências geriátricas instituições de longa permanência casas e lares. Em votação. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 ao texto que foi votado em primeiro turno o conteúdo do projeto é acrescentado na política estadual de amparo ao idoso. Nas ações governamentais da área de saúde passa a contar então a garantia de assistência à saúde bucal especialmente ao idoso que reside em instituições de longa permanência. Votaram sim 44 senhoras e senhores votados não voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 votação de parecer de redação final desgotada a matéria destinada segunda fase a presidência passa a terceira fase ao do dia com a discussão e votação de parecer de redação final da ação final do projeto de resolução número 18 e 23 da mesa em discussão o projeto do orador dos esquecidos que se incerce a discussão os deputados e deputadas que aprovam como se encontra está aprovado parecer de redação final do projeto de resolução número 35 e 24 da mesa da assembleia em discussão o parecer não oradores inscritos em certa discussão em votação as deputadas e deputadas que o aprovam como se encontra está aprovado o projeto de resolução número 38 de 24 da mesa da assembleia em discussão o parecer não oradores inscritos portanto em votação o parecer as deputadas e deputadas que o aprovam como se encontra está aprovado parecer de redação o projeto de resolução número 40 de 24 da mesa da assembleia em discussão o parecer, não há oradores inscritos, portanto, em votação, as deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneça, como se encontra, está aprovado. Redação do Projeto de Lei nº 21.66 de 2015, deputado Busco, em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto, em votação, as deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneça, como se encontra, está aprovado. Projeto de Lei nº 3.331 de 2021, em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, portanto, em votação, as deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei nº 3.895, de 22, a deputada Andréa de Jesus, em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, portanto, em votação, as deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei nº 2.225, de 23, em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, portanto, em votação, o parecer, as deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei nº 3.369, de 23, a deputada Andréa de Jesus, em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, portanto, em votação, o parecer, as deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei nº 3.369, de 23, em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, portanto, em votação, o parecer, as deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei nº 6.665, do deputado doutor Maurício, em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, portanto, em votação, as deputadas e deputadas que aprovam permanentes como se encontram, está aprovado. Projeto de lei nº 788, do deputado Leleco, em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, portanto, em votação, o parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permanentes como se encontram, está aprovado. Projeto de lei nº 791, de 23, do deputado Arnaldo Silva, em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, portanto, em votação, as deputadas e deputadas que aprovam permanentes como se encontram, está aprovado. Projeto de lei nº 816, da deputada Macaé, em discussão, parecer, não há oradores inscritos, portanto, em votação, as deputadas e deputadas que eu aprovam o permissão de contas, está aprovado. Projeto de lei nº 886, de 2023, da deputada Beatriz, em discussão, parecer, não há oradores inscritos, portanto, em votação, as deputadas e deputadas que eu aprovam o permissão de contas, está aprovado. Projeto de lei nº 897, de 2023, em discussão, parecer, não há oradores inscritos, Portanto, em votação aparecer as deputadas e deputadas que aprovam, mas como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 929, da deputada Ione Pinheiro, em discussão aparecer, não há oradores inscritos, portanto, em votação as deputadas e deputadas que aprovam, mas como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 970, do deputado Raul Belém, em discussão aparecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, em votação aparecer, as deputadas e deputadas que aprovam, mas como se encontra, está aprovado. Projeto de lei nº 1.012, de 23, em discussão ou parecer, não há oradores inscritos, portanto, em votação às deputadas e deputadas com o aprovamento, como se encontre, está aprovado. Projeto de lei nº 1.130, de 23, em discussão ou parecer, não há oradores inscritos, em certa discussão, portanto, em votação às deputadas e deputadas com o aprovamento, como se encontre, está aprovado. Projeto de lei nº 1.346, do deputado Cristiano Xavier, em discussão ou parecer, não há oradores inscritos, portanto, em votação às deputadas e deputadas com o aprovamento, como se encontre, está aprovado. E Projeto de lei nº 1.978, do governador do Estado, em discussão ou parecer, não há oradores inscritos, portanto, em votação ou parecer às deputadas e deputadas que o aprovamento, como se encontre, está aprovado. Declaração de voto, com a palavra, deputado Ricardo Campos. Obrigado, presidente. Queria aqui declarar o voto, mas, mais ainda, trazer essa casa. A importância do projeto aprovado aqui, o projeto de lei nº 1.891, de 2023, que tratou e trata da doação do imóvel para a Casa de Cultura Carmita Passos, no município de Brumadinho. Fui procurado pela Prefeitura de Brumadinho através do nosso amigo e secretário de Cultura, professor Arnaldo Rodrigues, solicitando apoio a esse projeto de municipalização do imóvel da Casa de Cultura Carmita Passos. Essa aprovação é de extrema importância para alavancar a cultura de Brumadinho em toda a região. Já é um imóvel tombado pela Prefeitura e em reconhecimento à sua importância cultural para a cidade, agora, tornando seu imóvel patrimoniado pelo município, poderá sofrer ali obras estruturantes e garantias melhores para a melhor condição daquele espaço. E é hoje um espaço que promove também exposições da história e da cultura da região, além de diversas atividades culturais e também ainda funciona como centro de atendimento ao turista do município de Brumadinho e toda a região. Parabéns, Brumadinho. Ganha cultura, ganha nossa Minas Gerais. E eu quero aqui agradecer a todos os colegas por essa aprovação. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ricardo. Para a declaração de voto, com a palavra o deputado Bruno Engler. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes. Boa tarde àqueles que, de uma maneira ou de outra, acompanham essa reunião. Senhor presidente, ocupo essa tribuna, primeiramente, para fazer um agradecimento. Primeiramente, agradecimento à Vossa Excelência por ter pautado o projeto de lei 1462-2020 e um agradecimento a todos os pares que votaram. Eu trago aqui o decálogo dos conservadores do PL, que traz dez itens que a gente deve defender. E o item número oito é justamente a liberdade econômica. E esse é um projeto que avança e avança muito nessa área. É um projeto que foi inspirado numa legislação promovida pelo então presidente Bolsonaro, a Lei de Liberdade Econômica, que foi aprovada logo no seu primeiro ano de governo, em 2019, e que retirou diversas burocracias a nível federal. E abriu uma porta para que os estados pudessem também retirar as suas burocracias a nível estadual. Apresentei esse projeto complementando o que já tinha sido posto pelo presidente Bolsonaro e tivemos a felicidade de aprovar esse projeto aqui hoje, em segundo turno. Peço ao nosso governador Romeu Zema que possa sancioná-lo o mais breve possível, até porque pauta também do governador a liberdade econômica, a desburocratização, e que a gente possa tirar aqui no nosso Estado também amarras para aqueles que querem gerar emprego e renda e querem empreender no nosso Estado. Por fim, senhor presidente, eu quero aqui fazer um apelo ao governo Lula. Parem de atrapalhar aqueles que querem ajudar o Rio Grande do Sul. Eu trago aqui uma matéria da Folha de São Paulo. Rio Grande do Sul pede ajuda. Uruguai oferece lanchas, avião e drones. Mas o governo Lula dispensa. Para não dizer que é fake news, Folha de São Paulo. Ou vai dizer agora que a Folha de São Paulo é de direita, bolsonarista, amiga do ex-presidente. O senador Cleitinho, juntamente com outras lideranças, denunciou problemas que a burocracia estatal estava gerando para quem estava querendo ajudar. Qual que é o resultado? Investigado pela Polícia Federal, a pedido do ministro da Justiça, PF vai investigar Cleitinho, Eduardo Bolsonaro, influências por fake news. O problema é que não era fake news. Ficou comprovado que a burocracia está, sim, atrapalhando aqueles que querem ajudar. Teve matéria do SBT a respeito que filmou, em loco, pessoas sendo multadas, levando doação, multadas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a Agência Federal, que tem a cara de pau de ir ao Twitter e dizer que é fake news, que é mentira. A gente tem um governo que a ministra de Planejamento e Orçamento diz que não sabe onde colocar o dinheiro, mas o ministro da Justiça sabe perseguir aqueles que denunciam. É essa a prioridade do governo federal? Calar a boca daqueles que denunciam a burocracia, ao invés de, de fato, parar de atrapalhar aqueles que levam ajuda? Qual que é a dificuldade de reconhecer que sou um erro de acabar com a burocracia? A gente teve o governador de Santa Catarina demonstrando com fatos o problema com a pessoa da Defesa Civil de Furolenópolis ao seu lado, com a multa que recebeu em mãos, com a multa que recebeu na mão. Que fake news é essa? Eles querem brigar com os nossos olhos, brigar com os nossos ouvidos, que a gente desconsidere o que foi filmado, que a gente desconsidere o que foi mostrado, que a gente desconsidere as multas que estão sendo apresentadas e fingir que nada está acontecendo. Então, assim, muito ajuda quem não atrapalha. Nós temos diversas pessoas boas, pessoas de bem, querendo levar ajuda para o Rio Grande do Sul e é um absurdo que o governo se coloque no caminho daqueles que querem ajudar. Então, não neguem a ajuda do Uruguai, não coloquem empecilhos para quem leva a doação, deixem quem quer ajudar o Rio Grande levar ajuda para quem precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, questão de ordem. Obrigado, deputado Bruno Engle. Deputado Aleco, o deputado Cristiano está inscrito agora para a declaração de voto e depois eu passo para a Vossa Excelência com a palavra do deputado Cristiano Silveira. Malta Armonge também está inscrito aqui. É, mas é porque o Cristiano vai é. Apesar do presidente, nobres colegas, eu queria aqui, em primeiro lugar, evidente, agradecer a votação que nós tivemos no nosso projeto do Plano Estadual do Atendimento aos Autistas, agradecer a cada voto, de cada colega. É uma pauta que é importante para nós e o Poder Legislativo Mineiro, sob a liderança do presidente Itadeu, dá uma resposta maiúscula às expectativas e anseios da nossa comunidade, da nossa população. Estou hoje um dia muito feliz. E também agradeço os líderes, inclusive o líder de governo, o deputado João, que contribuiu nos entendimentos aqui para que o projeto pudesse também estar caminhando, o nosso líder Ulisses, todos os nossos líderes. Mas, presidente, eu preciso aqui também repercutir a fala do parlamentar que me antecedeu? Inclusive, eu achei o parlamentar bastante exaltado, nervoso e fiquei até preocupado se está ocorrendo alguma outra coisa do qual a gente precisa, às vezes, ajudar. Mas ele trouxe algumas coisas aqui, presidente, que não coaduna com a verdade. Dizer que o governo do presidente Lula atrapalha o atendimento, as pessoas que foram afetadas pela catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul é um absurdo. Nós nunca vimos um governo atuar de maneira tão célere e articulada como tem sido o governo federal atualmente. Nada isolado. O governo do presidente Lula, juntamente com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, nosso senador, Rodrigo Pacheco, orgulhosamente de Minas Gerais, o presidente do Tribunal de Contas, o poder judiciário, todos, todos envolvidos, imbuídos do mesmo sentimento e preocupação com o Rio Grande do Sul. Respostas rápidas. Nós vimos o governo do presidente Lula deslocar as frotas de aeronave. Tem navio da Marinha chegando na costa agora do Rio Grande do Sul para poder ajudar a socorrer um navio, Laleco, que consegue fazer purificação de água 20 mil litros por hora. Nós estamos vendo o governo antecipando benefícios, liberando recursos para as pessoas. E hoje, na publicação do PAC, do novo PAC, dessa segunda edição, todas as cidades do Rio Grande do Sul serão contempladas com as obras do PAC. A antecipação e liberação das emendas dos deputados do Rio Grande do Sul, o governo já anunciou que fará a liberação de todas as emendas. Aqui para dizer, olha só, 8,4 milhões para a compra de 52 mil cestas básicas. Disponibilização de 2 mil cestas de alimentos às cozinhas solidárias que atenderão população atingida pela chuva. Acolhimento e distribuição de mantimentos nos institutos e universidades federais. 34 antenas emergenciais para auxiliar a comunicação de equipes de resgate. Recuperação das rodovias. 674 policiais, 60 bombeiros da PF, PRF, Força Nacional. Eu não entendo o que o deputado vai fazer aqui na tribuna, falar que o governo do presidente Lula atrapalha. Ele deveria, era lembrar, que o presidente que ele apoiou, e isso sim causa indignação, e pode explicar por que a gente fica nervoso aqui na tribuna, que foi um sujeito que era presidente da República, a Bahia debaixo d'água, e preferiu andar de jet ski na praia lá em Florianópolis. Foi lá passear no Beto Carreiro Hort, descer na montanha russa, enquanto a Bahia estava debaixo d'água, enquanto os baianos estavam sofrendo e morrendo. O deputado deveria ter vergonha. Se quiser comparar a ação do governo do presidente Lula com o Jair Bolsonaro apoiado por ele, não dá para nem fazer comparação. Olha que o Rio Grande do Sul não votou no presidente Lula, deu a vitória para o Jair Bolsonaro. O governador do Rio Grande do Sul não é aliado do presidente Lula, mas Lula foi lá e fez questão de dizer não vai faltar o Rio Grande do Sul apoio que ele tem que receber. Não faltará o Rio Grande do Sul importante para o Brasil, e nós faremos o que for possível. Não terá limite do que o Estado precisará fazer. diferente do seu presidente, deputado. O seu presidente, que foi para a Bahia, que foi para Florianópolis, que foi andar de jet ski, que foi para o Beto Carreiro, que foi andar da pião em carro em festa, disse que não interromperia as férias para poder visitar a Bahia e cuidar da Bahia. Então, não venha aqui, não venha falar do governo Lula, não venha falar do governo federal. Tem que sentar no rabo, tem que sentar no rabo, porque não faz muito tempo que vocês deixaram o povo morrer em Manaus por falta de oxigênio. Não faz muito tempo que deixou o povo morrer por falta de vacina, por ser negligente na época da pandemia. Então, vai ter que dobrar a língua para falar do governo do presidente Lula. Obrigado, deputado Cristiano. Deputado Leleco. Portanto, deputado Mauro Tramonte, Vossa Excelência tem a palavra para a declaração de voto. Senhor presidente, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Assembleia, é rápido, senhor presidente. Eu gostaria aqui de parabenizar a Assembleia através do nosso presidente Itadeu Martins Leite, aqui pela SOS Rio Grande do Sul, informando que até o dia 14 de maio entregue-se na Assembleia a sua doação de alimentos não perecíveis, água mineral, itens de limpeza, higiene pessoal. Se preferir também, pode fazer um PIX qualquer valor. E está também aqui nas redes sociais da Assembleia. Eu gostaria de manifestar aqui a nossa solidariedade a todos, irmão do Rio Grande do Sul, e parabenizar aí a nossa Assembleia através do presidente que, inteligentemente e sensivelmente, determinou que se fizesse, então, esta adesão à ajuda aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. É só isso, presidente. Parabéns e obrigado. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. De fato, reforçando a informação de Vossa Excelência, a Assembleia já está fazendo um ponto de coleta de doações, a ajuda ao povo gaúcho, ao Estado do Rio Grande do Sul. Então, é importante que todos saibam disso e quem puder, obviamente, possa ajudar nesse momento tão difícil daquele Estado. Com a palavra, deputado Leleco Pimentel. Presidente Itadeu, deputados e deputadas, quem acompanha diretamente pela TV Assembleia, toda vez que um bolsonarista subir a este plenário para vomitar fake news, nós temos obrigação de subir aqui para dizer que não tem mais narrativa e, por esta razão, venho aqui gritar e cuspir. Eu estou com vontade de limpar esse microfone de novo, porque eu nunca vi tanto ódio, nunca vi tanta besteira sendo falada, inclusive recorrendo à reportagem para dizer sobre fake news. Um momento como o Brasil está passando, é preciso a gente chamar a atenção para a mudança climática. Talvez foi o Rio Grande do Sul o primeiro Estado a mostrar para o Brasil e para o mundo que as mudanças climáticas serão implacáveis e, em muitos casos, irreversíveis. Nós temos casos de rompimento de barragem, nós temos casos de pobres e ricos que estão condenados em todas as suas gerações de não terem mais o seu patrimônio maior que a moradia garantida em lugares onde o aumento da temperatura, onde, infelizmente, as águas voltam a tomar o seu lugar. O Rio foi atacado durante muito tempo, suas margens foram diminuindo. Agora o Rio volta de novo, buscando toda a sua casa e é por esta razão que as mudanças climáticas daqueles e daquelas de uma humanidade que optou pelo combustível fóssil, pelas fontes de energia que hoje estão aquecendo o planeta. Infelizmente, doutor Jean, a cidade de Araçuaí foi considerada a mais quente do mundo em novembro do ano passado, mas foi o Rio Grande do Sul que sofreu e ainda a parte sua há de sofrer porque a ciência está demonstrando que as chuvas e os tornados não pararam. Momento em que países se somam ao Brasil, que tem um líder que está com seus ministros fazendo com que a retomada da energia elétrica, do alimento, da farmácia, para que as pessoas tenham como sobreviver, vem um deputado fake news subir aqui no palanque para poder ganhar seus minutos de glória com uma filmagem para alimentar de fake news essa horda de bolsonaristas alienados e, infelizmente, um sujeito deste ainda tem pontuação para tentar ser prefeito da capital de Minas Gerais. É lamentável que alguém assuma ser ou a própria fake news como um deputado que veio cuspir, vomitar ódio aqui da Assembleia. Parabéns, presidente. O seu testemunho de abrir aqui que a Assembleia possa fazer doações para o povo fala muito mais do que esta arrogância deste que aqui subiu, que não tem nada para demonstrar e que, inclusive, deputado, ficamos sabendo que a filha do Bolsonaro está pedindo dinheiro na internet para um pix que dá direto na conta dela. Talvez o senhor esteja colocando dinheiro para que depois eles possam andar de jet ski, porque o governador do Rio Grande do Sul teve que reconhecer a liderança do Lula, diferente de vocês que até hoje não reconheceram que perderam as eleições. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Leleco. Doutor Jean Freire tem a palavra para a declaração de voto. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados, deputadas, público que nos assiste aqui pela TV Assembleia. Primeiro, eu gostaria de agradecer a cada deputado e deputada pela votação no nosso projeto de lei que institui a política pública do sorriso saudável na terceira idade para aqueles idosos assistidos pelas casas de repouso, clínicas geriátricas. Na posição de médico, eu sei aqueles que chegam a essa idade, que prestaram tanto serviço, que cuidaram de todos nós e as deficiências ainda de políticas públicas para assisti-los. A importância do sorriso saudável que alguns enxergam pensando só no sorriso, mas vai além disso, e ainda que fosse só um sorriso. O sorriso faz bem à saúde, a dentição faz bem à saúde, a deglutição faz bem à saúde, o primeiro contato com o alimento, com a água, é através da boca. Então, muito obrigado aos colegas deputados. Mas eu não poderia também, senhor presidente, de tecer alguns comentários sobre a fala de um deputado que traz aqui falsas matérias, que traz aqui o ódio, tentando estimular. Nosso país cansou, nosso país não quer mais esse ódio. O presidente Lula fala com toda a sabedoria. Nós podemos e pertencemos aqui vários parlamentares a partidos diferentes. Nós pertencemos a religiões diferentes. Nós pertencemos a times diferentes, não é, Zé Guilherme? Nós pertencemos a times diferentes. Umas vezes, uns mais felizes, outros mais tristes. Isso acontece dentro da minha casa. Eu sou cruzeirense, meus filhos, minha esposa são atleticanos. No momento, eles estão mais felizes do que eu. Mas nós podemos pertencer a partidos, a religião, a grupos políticos, a ter grupos de amigos diferentes, mas nós temos a obrigação de gostar de gente. Nós temos a obrigação de respeitar o próximo. Nós temos a obrigação de respeitar, sobretudo, a dor do próximo, os amores e as dores dos próximos. e aqui, já falado tão bem aqui pelo deputado Leleco, que me antecedeu, falado tão bem aqui pelo deputado Cristiano, que me antecedeu, mas qualquer brasileiro, ainda que seja diferente, diferente das posições ideológicas do presidente Lula, tenha convicção, aqueles que sabem separar as ideologias, têm a convicção da sensibilidade do presidente Lula para com o sofrimento do outro. Foi assim quando São Paulo, a Baixada Santista, estava naquela questão de enchentes também, de chuvas, junto com o governador de lá, que foi apoiado pelo governo anterior. Vou repetir, enquanto a Bahia estava sofrendo, o Nordeste de Minas, juntamente com a Bahia, o Vale do Jequitiõe, ali a região de fronteira, sofrendo com as enchentes, aquele presidente, que eu me recuso a falar o nome, estava passeando de jeito que, nem sequer demonstrou sensibilidade, sensibilidade. Nesse momento que essa casa, como tantas outras campanhas fez, faz aqui, um ato tão bonito, ontem ao chegar em casa, a minha filha chamava para a gente ver o que que poderia ajudar os nossos irmãos do Sul, e eu falava da política dessa casa, senhor presidente, que está sendo feita. Nesse momento, nesses dias, o presidente Lula já esteve por duas vezes no Rio Grande do Sul, a presidência praticamente está presente, eu acabei de estar agora, acabei de almoçar com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ele vai estar na próxima semana lá, praticamente toda semana tem ministros lá, o governo despachando de lá do gabinete, mas, sobretudo, tendo sensibilidade humana, levando sim assistência, mas tendo a sensibilidade, você enxerga nas falas, você enxerga no caminhar, você enxerga nos olhos do presidente Lula, a sensibilidade com os nossos irmãos do Sul. ontem eu tive uma reunião com alguns deputados do Sul, também, de maneira remota, e a gente entende o momento que eles estão sentindo, e isso não é momento para trazer ódio aqui para essa casa, é momento para todos e todas entendermos que nós podemos ter nossas diferenças ideológicas, mas esse momento é momento que os nossos irmãos do Sul estão precisando de afeto, de apoio de todas as ordens. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado doutor Jean Freire. A presidência informa o plenário que foi recebido nesta reunião ao ofício do presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando o projeto de lei que fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, corre do dia a ser publicada e para a reunião especial também de amanhã, às 19, destinada à entrega do título cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao senhor Cássio Azevedo Fontenelle. Levanta-se a reunião. Muito obrigado a todos mais uma vez. Uma boa tarde. Agora são 3 horas e 47 horas.